Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse tutorial vou mostrar como fazer uma arte de futebol pelo celular para divulgar partidas. Durante o vídeo mostrarei o passo a passo detalhado. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Tchau, tchau. 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 � Se inscreva no canal 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 Muito obrigado por assistir o vídeo Espero ter ajudado Me ajude deixando o like Se inscrevendo no canal Compartilhe esse vídeo Pode ser que ajude outras pessoas também Confira os outros vídeos aqui do canal Valeu, tchau